A Receita Federal liberou o download do programa de declaração do imposto de renda à pessoa física. A novidade neste ano é que será possível, pela primeira vez, ter uma declaração pré-preenchida com todas as operações feitas no CPF do contribuinte. Não será preciso nem preencher os valores da declaração, apenas acrescentar o que estiver faltando e, claro, conferir os dados apresentados. O prazo para acertar as contas com o Leão vai de 6 de março a 30 de abril. Um debate aberto transmitido pela internet marcou ontem o primeiro Diálogos da Copa, uma iniciativa do Gabinete Digital do Governo do Estado. Um espaço para que usuários das redes sociais troquem ideias com o poder público. A Copa do Mundo está prestes a ser realizada no Brasil. Porto Alegre é uma das sedes e ainda há bastante divergência sobre o significado e o legado do Mundial para a cidade. Deixa um legado de obras de infraestrutura que são necessárias para a Copa, mas que teriam que ser feitas de qualquer maneira, como, por exemplo, na duplicação da Avenida Beira Rio. Mais cedo ou mais tarde aconteceria, mas ela foi antecipada por causa da Copa e lá ficará. Mas também entender a Copa como um investimento em turismo e no próprio esporte. Para ouvir as diferentes posições e esclarecer informações sobre a realização do evento, o Governo do Estado começou a promover os Diálogos da Copa. Ela permite que vozes que não são as vozes constituintes das grandes mídias possam vir à tona e fazer parte de um diálogo conectado e distribuído. Então, iniciativas como essa, onde a gente consegue captar participações via Twitter, Facebook e outras redes sociais, fazem parte de um contexto onde a comunicação é mais fluida e que tem menos barreiras de entrada para que as pessoas possam expressar suas opiniões. O debate é aberto à participação de todos, seja no local onde é realizado ou via internet, no gabinete digital, com transmissão ao vivo e interação pelas redes sociais. Alguns países que, quando pensam em se candidatar a sediar Jogos Olímpicos ou até mesmo Copa do Mundo, realizam consultas públicas, consultas populares. Isso faltou no Brasil. É salutar que a gente tenha debates, que a gente tenha um diálogo. Agora, seria muito melhor que esses debates tivessem acontecido alguns anos atrás. Essa é uma tentativa também de, mais uma vez, colher esses depoimentos, essas opiniões divergentes, seja do Comitê Popular da Copa, de jornalistas, de presidentes de organizações da sociedade civil, para justamente entender que tipo de vozes estão dispostas a discutir a cidade que nós desejamos, o estado que nós desejamos, frente a um mega evento como esse que se avizinha. Este é o primeiro de uma série de debates. Nos próximos meses, além dos diálogos da Copa, serão promovidas três edições do governo Escuta, com a participação do governador Tarso Genro. Também será promovida uma consulta pública digital para recolher os questionamentos da população sobre o tema. E chove no litoral norte. A repórter Anália Bart está em Capu na Canoa e tem mais informações. Boa tarde, Anália. Boa tarde. E olha só quem apareceu depois de duas semanas sumidas. A bandeira verde indicando o mar bom para os banhistas. Olha, mas daqui a pouco, essa bandeira vai ser substituída, talvez, pela amarela, porque, na verdade, com essa chuva, os ventos batem mais forte, as ondas também ficam mais fortes. Então, é melhor precaução aqui na orla. Bom, nós estivemos também em Cidreira. Nós estamos preparando uma matéria para vocês sobre a Delegacia Móvel da Mulher aqui no litoral norte, que está terminando o seu trabalho em Cidreira. Hoje, o ônibus foi lá para Cidreira, já as pessoas já podem entrar em contato com o pessoal da Polícia Civil, que está dando recomendações, aconselhamentos sobre como se precaver e evitar situações de violência doméstica e até fazer registro de ocorrências. Mas agora a gente vai falar de uma coisa. Olha, vão ficar em casa, vão fazer uma saladinha de frutas, abacaxi tem que ter. E o abacaxi daqui do litoral é aquele do terra de areia, pois nós fizemos uma matéria também sobre esse abacaxi, que movimenta a economia não só do município de terra de areia, mas também da região. Confira agora na reportagem. No município de terra de areia, ele impera. Colocou a pequena cidade litorânea gaúcha no ranking das maiores produtoras de abacaxi do país. Pelo menos 100 famílias da região plantam esse fruto. Visitamos a propriedade da família Matos, que lida com abacaxizeiros há mais de 40 anos. Sentiu que estava terminando um pouco com as terras. Fizemos o curso. A gente achou que não ia dar de produzir orgânico, porque com adubo e com coisa assim, eu achava que vinha melhor, mas não. O esterco também produz muito bom, até às vezes dá mais rendimento ainda do que o adubo. O filho de Agedi segue a tradição. Sua produção contribui para que o município tire da terra 5 milhões de frutos por ano. É um fruto que demora para dar, para amadurecer, para poder ser colhido, né? Sim, desde a plantação ele leva em torno de dois anos. Porque a gente planta, ele pega, enraiza tudo, cresce no primeiro verão, aí vem o inverno, ele para, aí espera o outro verão de novo para crescer mais um pouco, para dar e largar o fruto. Então é onde ele se torna um abacaxi mais lento, porém mais saboroso do que aquele que vem assim, aquele mais acelerado um pouco. Mas por que esse abacaxi ganha dos similares em doçura? Quando uma lavoura de abacaxi é cultivada, apenas a metade das plantas produzem no primeiro ano. A outra metade fica para ser cultivada no segundo ano, e aí vai dar um abacaxi não tão desenvolvido, não tão grande. Mas além disso, o abacaxi de terra de areia, ele não tem o mesmo tamanho do abacaxi que vem do norte do país. Agora, por outro lado, nós ganhamos em muito na qualidade do sabor do abacaxi. Nas estradas do litoral norte, o pequeno abacaxi tem espaço garantido nos pontos de venda. É assim que João Luiz sustenta a família. O fruto é colhido na vizinhança. Dependemos dessa venda de abacaxi, dessa safra. E depois do ano todo, o que o senhor faz? Depois do ano que fecha aqui a tenda, a gente vai para as roças para ter a manutenção das roças. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura direto de Capão da Canoa. Mais informações da tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA Segunda Edição, que começa às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e trinta. Uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri